e cá estamos de volta com mais um vídeo aqui para vocês meus amigos e amigos e amigas e deixa eu ver o que foi a moto passando mas enfim, cá estou novamente trazendo aqui esse vídeo maravilhoso dessa série imensa que é esse jogo né, porque porra, vamos chegar no episódio 50 dessa merda nunca finalizada mas enfim, no último episódio, se eu não me recordo, se eu não me lembro, se eu não me recordo, se eu não me lembro não teve nada de ser luta, de história não teve nada de mais, foi o que eu lembro mof, cá estamos de volta para dar continuidade à história desse jogo maravilhoso Pelo menos já terminava, porra oi tão, oi tão i tão, oi tão oi tão, nossa, terminou, bicho oi tão vai desse aqui, tá arrumando aqui Pronto Já foi a Runa Já foi o amigo lá dos Dard Das Arabatana Como o Deysen Se não é um buraco de lava E como o Deysen Episódio passado Faça do Como é Faça do Faça do seu terreno Aqui Padrão Todo vídeo Eu morrer Alguma briga Eu caí em algum lugar Como era Ah sim Lembrei Faça do terreno Sua arma Sua maior arma Joga Já foi Meu pai Vai cacete Vai lá Vai lá Não dá Vai Mano Eu quero me terminar logo esse jogo Que porra Eu posso trazer os outros jogos Eu nem que posso Mas né É a tendência aqui Primeiro Pra ir assim A gente começa outros Vai aceder outros jogos Que ta foda Agora Foi Vai lá Vai É isso aí Pronto Vamos pegar esse ourinho aqui Sempre bom Foi Ai meu Deus Foi Ai vamos lá Espanachim Parece que estou Um pesadelo O comissário questionou-me O dia inteiro Porque eu fui O único sobrevivente De massacre No espancamento No acampamento Espancamento é foda Não podia dizer O que A ele Que estava Que estava Em Zorka Agora O novo coronel Está preparando Um ataque Em larga escala Contra os mortos Eu serei enviado Para cá Para apoiar o batalhão Dos blindados Espanachim Por favor Tem que avisar O Zorka Vamos lá Então Que eles A gente vai avisar Os bichos Os bichos Que tem mais Não Quero matar Quero matar Como que a gente Que ele Lago na boca Essa runa É chata Vai O que foi? Sem as mãos Agora foi Agora ficou Certo Ai cacete Vamos Porque Para cima Está certo Beleza Pula 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 De novo Tá Para cá Desgraçado Desgraçado Acho Acho que Deu secando Passou Opa Vai Para lá Ai Tô ficando Puto Já com esses macacos Vem na moral Mano Difícil Porra Macaco É foda Eu pulo Na hora Que o bicho Pula Nojento 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 Finalmente Não vai não. Ah, finalmente velho. Tive que ver você entrar aqui. Vou passar. Não quer que eu fuja? Só porque de isso os colegas irão atacar a minha tribo? Não mesmo, se ele me ama e ele tem que fazer o que é certo. O que? Um ataque imperial. Finalmente. Estamos mais do que prontos. Hei. Lá você vai a trégua. Que piada. Espere. Zorka, você conhece aquele imperial pelo nome? Ele está escondendo algo? Ihhh, revelações. Puta. Ah, mandou logo uma carta na minha própria do velho. Se tu, se tu, se tu falta de ti, eu vou sair. É moleque. É moleque. É moleque. De novo, mano. Cachorro latindo de fundo de novo. Se tu pega, arranca o zóio, né? Vamos lá, Doutor. Não é doido. Agora é pra lá. Foi. Quase. Tchau. Vem cá. Olha lá que o bicho ia lançar. Vocês viram isso? Que reflexo. Aqui tá bom. Ó, vai lá. Cara, eu nunca... Eu não lembro desse jeito. 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 Ai, se eu tomo aquilo ali, eu vou longe. Calma aí, gente. Estamos passando. É impossível. Vai. Vai. Vamo lá. Vai. Vai. Vai, foi só esse carro aqui. Vai. 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 Passamos. Passamos, finalmente. Não foi tão difícil. Ah, Deus. Mas o ataque é hoje. O que eu posso fazer? Não é nada que eu posso fazer. Não é nada que eu possa fazer. Não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Pro inferno com o exército, estou desenterrando. Hã? Exertando. Tentarei convencer a Zorka a fugir comigo. Se ela decidir ficar, pelo menos morrendo junto. Sou louco. Que grito, filho. Nada pode parar. O batalhão empenhando. De blindados. Eu posso. Cara, vamos lutar pelo amor, filho. Minha espada, vendo? Eu posso, que a gente já pica, filho. Nossa, faz tempo que não pega um equipamento bom, meu Deus. Finalmente. Equipamento bom, cacete. Pare o batalhão. Vamos lutar pelo amor, filho. Desgraçado. Vamos botar pelo amor, filho Pior que não é assim Mas é mal, mas a gente quer ver que você está usando Mano, essa máquina de guerra é inteligente, viu, filho Não é mais Vai, papai Calma Vai, cara Nossa, vocês viram aquilo? Viu a cidade que o bicho foi, mano? Olha Tá que pariu Beleza, chamamos Meu pai amado, o senhor tomou o rolão de novo Isso aqui é chato Olha como é chato ficar pulando para ele para casa Vai, papai Tomei Praga ruim Diabo do meu nojo Ai Ai, bombardeiro desgraçado Fica correndo agora, pai Vamos ver quem machuca mais Meu amado do céu Pegou Pegou, mentira Vem para cá, nojenta Esse cara saliu na hora Fora que a gente tem outro Isso vai para cá Graça Ah, não Esse do vermelho é chato pra cacete Nossa, que graça Beleza, tá de boa Isso Boa Juntou todo mundo mesmo Nossa, é uma rota verde pedindo Mano, ele está tirando 20 de vida essa merda Vocês viram É que eu estou com a passiva da fúria Que quanto mais grano de fúria tiver Mais resistência eu tenho Tomei esse critico na boca Tá de boa Procurando por Zorca Não vai encontrar aquela menina desonrada aqui Eu acabei de expulsá-la Beijando a Imperial Minha própria filha Que desgraça Caralho, pai cuzão Deixa eu ver Cabana da floresta Pelo amor de Deus Que eu não tenha Eu só quero finalizar esse vídeo aqui Mas eu não Porra Eu não quero finalizar com luta Mano Ah, que bom Obrigado por salvar minha tribo Obrigado por salvar minha tribo Não me importo em ter sido expulso Meu pai é um pouco radical Mas ele é bem intencionado O fato dele não fritar melo no momento que apareceu significa que ele aprova basicamente Obrigado espada Sinto como se pudesse respirar liberdade finalmente Eu não sei porque não desertei antes Eu não trabalho de graça Não, mano Não vamos ser cuzão Divirta-se Ah, mano É com essa É com Nossa, mano É com essa felicidade Com essa Nossa, mano Que missãozinha legal Ai, mano Que jogo Bondade de esguerra Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ai, mano Estou muito feliz Que que a gente Porra Do tanto do amor Do tanto do amor Salvamos o amor De um imperial De um selvagem Que legal Que bacana Olha, que bacana Então, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E Obrigado por você que assistiu aqui Um forte abraço Valeu Falou E foi